Olá pessoal, na última semana nós reunimos alguns convidados para falar sobre transformação digital. Participaram desse bate-papo o Fábio Margarito, o Jorge Fabri, Kleber Bacilli, Marco Sarsi e Pedro Donati. Eu espero que gostem, nós vamos começar aqui com uma introdução feita pelo Pedro Donati. Eu tenho uma teoria, de repente posso dividir com vocês e ver se ressoa com vocês, se faz sentido para vocês. Claro. Eu acho que o Margarito já ouviu essa história aqui antes, mas eu acho que a tecnologia trouxe possibilidades de negócios diferentes no tempo. E no princípio a tecnologia trouxe uma possibilidade de ferramenta. Então você tem aí, você usa um trator em vez de uma pás, você usa uma planilha que sai em vez de papel e caneta, e a tecnologia te permite executar uma tarefa com mais eficiência. Depois a tecnologia trouxe uma capacidade de escalar negócios de um jeito que os negócios não eram capazes de escalar. Então quando eu comecei em americanas.com eu tocava essa distribuição com papel e caneta. E era o suficiente porque era muito pequeno, muito pouca gente. Mas por uma estrutura dessa escala, eu tive que ter coletores que garantiam que cada um checava e bipava as coisas para garantir que isso ia pegar o produto certo, no momento certo, na alocação certa, se mantinha o controle de inventário apropriado. Um banco não teria a quantidade de agências que tem se não tivesse uma estrutura sistêmica permitindo que essa escala acontecesse. E essas empresas todas se desenharam para a escala com certo desenho, com certo modelo, com certos incentivos e princípios. Quando você está pensando na sua estrutura para a escala, você precisa ter um controle de eficiência muito inteligente. Porque afinal de contas, na escala, qualquer 1% faz muita diferença, é muita coisa, porque você atinge um nível de escala. Então as empresas ganharam incentivos e desenhos todos para que elas ficassem o mais eficientes possíveis. Isso significa que a gente pensa arquiteturalmente na nossa empresa, aí já indo um pouco sobre o papel da gestão de tecnologia disso, a gente pensa nessa empresa como uma grande e única estrutura, uma grande máquina, onde cada engrenagem está corretamente encaixada com a outra, onde a gente tem as correlações todas, onde a gente tem as responsabilidades bem definidas, onde a gente coloca a nossa estrutura. A gente pensa como uma placa de circuito integrada, a gente tem o barramento de integração, toda a equação toda para que aquilo tudo funcione com um único propósito. E quando a gente quer melhorar, mexer, fazer projeto, evoluir, a gente planeja bastante, desenha bastante o que vai ser, ela tem uma intervenção cirúrgica e precisa para tentar torná-la mais eficiente do que ela estava antes, sem perder eficiências acumuladas no passado. A própria organização da empresa também vai se montando como departamentos, cada um deles como muito especializado no que faz, tudo conectado por uma linha de produção. Acontece que depois vem o terceiro estágio disso, que é quando a tecnologia permite ganhar dinheiro do jeito que a gente não ganhava dinheiro antes e manter um ritmo de evolução constante, de descoberta constante de novas equações, adoções e nova qualidade de prestação de serviço. É onde nascem Amazons e Google, os afins. Esse estágio aqui é onde entra uma capacidade de flexibilidade muito grande. Mas flexibilidade e especialização e eficiência sempre foram antagônicos. Se eu quero ser mais flexível, eu quero ser menos eficiente. Acontece que a disrupção de cloud computing trouxe para o mundo tecnologia flexível e escala. E de repente ficou um plano interessante como negócio e eu fazia uma coisa que era flexível e ao mesmo tempo conseguia escalar. Mas ela se adaptava, ela testava coisas novas e descobria novos jeitos de adoção, descobria novos jeitos de fazer dinheiro. E isto começou a ser chamado de digital. Começou a ser chamado de... Eu tenho um negócio aqui que ele consegue ficar testando e experimentando e descobrindo coisas novas com o cliente, fazendo testa B e convergendo para cá e mexe, tem um ciclo ágil e não sei mais o quê. E essa estrutura aqui, ela não é mais uma única grande placa de circuito impressa onde cada peça tem a sua função. Ela é mais vista como um conjunto de mini-empresinhas, um conjunto de mini-núcleos multidisciplinares cada um, onde cada um deles tem o seu resultado de negócio. Como é que esses caras falam um com o outro? Eles falam um com o outro expondo APIs, expondo resources, expondo capabilities para que um possa constituir sobre o outro. E há uma camada underlining deles ali por baixo que cria o enabling para que o trabalho deles seja gasto menos com aquilo que é o heavy lifting, aquelas coisas mais complicadas, e mais tempo inovando e testando e capturando resultados de negócio. Esse enabling se dá por funções de autoprovisionamento, ele se dá por capacidades de acesso a recursos de um jeito mais objetivo e mais self-service para o developer, ele se dá criando estruturas de integração contínua. E essa combinação do enabling embaixo com as células independentes, cada uma delas capturando em cima, compõe uma estrutura digital que é capaz de capturar flexibilidade de um jeito em que ela descobre jeito de fazer negócio e ela se adequa ao cliente e descobre novas equações com o cliente de um jeito que a outra não conseguia fazer. Então todo mundo que tem um business tradicional de escala, de repente começou a perder negócio para quem conseguia montar esse modelo de business aqui. E aí começa a corrida pelo digital, quero ser o digital do meu segmento. E depois disso vem uma quarta era na minha visão, que é onde você cria um modelo de negócio de plataforma e você conecta produtores e consumidores, e aí você não depende mais da sua capacidade de produção, mas você faz a conexão entre eles. Quem tem o carro e quem precisa de carro, quem tem um apartamento e quem precisa de apartamento, e por aí vai. Então, no meu ponto de vista, o que é o digital? O digital é uma capacidade de negócio, graças a evoluções tecnológicas, aonde eu consigo ser flexível, eu consigo criar enabling para poder experimentar e testar a minha interação, o meu engajamento e os modelos de negócio com o cliente num ritmo que era impossível antes do modelo de escala. Você deixou o mundo estourado para a gente, Donato. Eu estou só alguns anos tentando estar estudando isso. Então, acho que é muito difícil você ver o meu forte a respeito. Vou preparar um item de uma ponte justamente, que é das discussões que a gente está tendo na empresa justamente sobre o digital. Um dos itens que é interessante é, sem dúvida nenhuma, a tecnologia é o grande viés, que acabou permitindo com que a gente conseguisse fazer tudo isso que o Donato falou, não tenho a menor dúvida. Só que tem outros dois elementos que também são muito importantes, que é a parte de negócio e a parte até das pessoas. Assim, você não tem simplesmente tecnologias disruptivas, você tem negócios disruptivos e também comportamentos disruptivos. Um acaba afetando o outro em determinado grau. Então, uma tecnologia pode mudar o comportamento, coisas, comportamentos de pessoas que existiam agora têm. E você consegue com esses dois itens gerar negócios disruptivos que até então não existiam. O nível de digitalização que cada negócio tem, seja da tecnologia que ela te propõe, o que o negócio consegue te dar de solução, ou o que a pessoa consegue consumir no seu comportamento, é um dos grandes desafios, pelo menos do que algumas referências que a gente pega, do que é ser uma empresa, ou o que quer ter um comportamento digital. Se você pegar boa parte das empresas, o nível de digitalização das suas próprias informações, ela é muito baixa. A pesquisa até do Gardner coloca que só 20%, de 20 a 30% das informações de um banco, por exemplo, elas passam por um processo de digitalização. Digitalização não de escaneiro, digitalização de estar em um formato que permite ter um uso para que todos esses pedacinhos que o Donato explicou consigam se interagir e dar uma visão maior de oportunidade para o cliente. É muito difícil trabalhar com conceitos de informação, às vezes, dentro da própria empresa. E quando você fala, acho que de digital, você não remete às informações que ocorrem só na empresa, você remete no que acontece, numa coisa que vai muito além disso. Um dos exemplos mais básicos que tem, é por que não você fazer uma oferta de empréstimo, de repente, para um cliente, quando por algum motivo você fica sabendo que ele teve um acidente de carro, para ele, de repente, comprar outro. Ou seja, a interação que você tem que ter para você atingir um nível de digitalização mais transformacional, ela não depende, muitas vezes, só de si mesmo. Ela não vai depender simplesmente das informações que você tem na empresa. Ela depende também de um grupo de informações que estão fora. Porque só dentro da empresa, você vai conseguir até explorar muito, mas, de repente, não da maneira como outras empresas consigam. Então, essas conectividades que o Donato até comentou, que pode ser feita com APIs, ou seja, lá qual for a questão tecnológica que está embarcada por trás, essa troca de experiências e de informações é o que dá uma experiência para o lado do cliente, para o lado da pessoa, que é o que torna viável, assim, uma questão mais digital. Estou falando isso só colocando esses elementos. Na questão da tecnologia, na questão de negócios, mas também tem de pessoas. Esse ponto que você colocou, se eu estou tirando direito, você está dizendo que a gente está indo de mais, de uma perspectiva de build para uma perspectiva de assemble. A gente está ganhando capacidade de montar negócio juntando capacidades que existem por causa da maneira como elas são componentizadas. Aquele sonho todo da reutilização das peças de LED, correto? Isso é isso. É isso aí, tá? Então, ou seja, que isso pode ser, isso perde as fronteiras, né? Você não tem mais a fronteira interna da empresa, você tem simplesmente também uma coisa externa. E é isso que, às vezes, possibilita você intensificar isso e dar experiências digitais, né? Apesar que é um termo também extremamente questionável para quem consome tudo isso, né? Então, eu acho que esse que é um ponto na parte informacional que acaba remetendo muito também o que é uma experiência digital, né? Muitas vezes o pessoal, e eu falo isso até, não diferentemente onde que eu estou agora, o pessoal tem um entendimento muitas vezes que ser digital o pessoal pensa automaticamente num app, né? Tá? Se eu tenho digital, fiz um app, eu estou, meu negócio é digital, né? O maior exemplo que a gente pode pegar e não que não seja, não tenha o seu fator de sucesso e relevância, se você pegar os dois últimos bancos que se lançaram como digitais no mercado, além do digital de vocês, tá bom? É justamente o banco original e o banco neon que saiu agora há pouco, né? Os dois se colocam como bancos digitais e não que eles não tenham uma propriedade digital, mas o digital que eu acabo colocando é porque tem um processo, mais porque tem um aplicativo, né? A experiência não necessariamente ela é digital daquilo que os negócios podem alavancar, né? É mais nesse sentido que eu quero dizer que muitas vezes arremete só numa questão de tecnologia e esquece que o conceito digital vai muito além da tecnologia, apesar de ela ser importante disso, não tem a menor dúvida de dúvida, não se soma de dúvida. Ô, Fabio, eu gosto bastante do conceito de jornada digital, né? A gente, pra viver a nossa vida do dia a dia como consumidores, é claro que a grande abrangência da quantidade de smartphones, muita gente conectada na internet, minha mãe tava em casa hoje aqui cedo com o WhatsApp, toda feliz agora, no grupo da família, né? Mandando bom dia pra todo mundo. Então, assim, além de ter muito mais gente conectada, eu acho que o volume de pessoas contribui muito, né? Pra potencialidade dos negócios, mas a ideia da gente conseguir realizar algumas tarefas do dia a dia e cada vez mais tarefas do dia a dia serem realizadas de forma digital, elas vão criando esse conceito de jornadas, né? Então, ah, quando eu acordo cedo e vou pro trabalho, de eu acordar e chegar até o trabalho, digitalmente eu já fiz várias coisas, né? Assim, o GPS digital, o podcast que eu vou ouvindo, então, esse conceito das empresas tentarem estar presentes nessas jornadas digitais de alguma forma, pra mim, é o que representa bem o conceito de transformação digital, né? E aí eu vejo uma falha comum, na verdade, de muitas empresas, é o que você comentou, compartilho contigo aí, o conceito de que, cara, desenvolver um aplicativo na maior parte das vezes pode até não ser a melhor estratégia, né? Porque, eventualmente, você vai desenvolver um aplicativo pra review de hotel, cara, tem um TripAdvisor, bicho, se você não tiver um jeito de conseguir ter mais do que a quantidade de milhões de reviews que eles têm lá, cara, é muito difícil você conseguir romper a barreira de um cara que já se posicionou como uma plataforma, né? Pegando um pouco o gancho do Donat, aí. Então, eventualmente, ao invés de desenvolver o aplicativo pra ele, pra reviews, por que que ele não consegue eventualmente se conectar ao TripAdvisor, que já tem isso, né? E complementar de uma certa forma, ou ele precisa não necessariamente construir a jornada digital da empresa, da sua própria empresa, mas sim, muitas vezes, como é que ele se conecta em jornadas digitais que já existem, né? Então, essa ideia de completar coisas que a gente faz na vida de forma digital e qual que é a melhor maneira, com o menor atrito que a gente consegue fazer isso, né? Pra mim, isso tá muito relacionado com a transformação digital, né? Que tanto se fala. É bem legal, essa que caracteriza a questão que a gente tá conversando, né? Que tem o fator da experiência, né? A experiência, a questão da pessoa ter uma experiência, um comportamento digital, né? Que é tudo isso que você falou, que é o que faz a jornada e essa jornada, assim, você conseguir se estabelecer dentro dessa jornada digital que você tem das pessoas é um dos caminhos que é importante pra você sim se dizer que você tá numa estrutura digital, né? É bem interessante. Vocês acreditam que a gente teria essa transformação digital sem algumas tecnologias do século XXI? Que a gente pode falar de mídias sociais, cloud computing, analytics, mobile, vocês acham que seria possível a gente ter essa transformação? Ela tá acontecendo agora porque eu tenho essas tecnologias que possibilitam ou eu poderia ter isso sem essas tecnologias? Eu pergunto porque a gente tá falando poxa, tecnologia, ela é meio, mas às vezes ela é necessária como um alicerce pra que você tenha essa transformação, tá? Falando no pilar tecnologia. Eu pessoalmente acredito que sim, tá? Porque essa toda essa conectividade sem tecnologia não teria possível. mesmo porque até uma coisa que também é polêmica, né? Se você pegar as próprias fintechs, elas normalmente não se classificam como negócios que utilizam tecnologia, né? Muitas vezes elas se classificam com empresas de tecnologia fazendo negócio, né? Então, assim, algumas delas se intitulam dessa forma, né? Eu não acho que isso tá errado dependendo da abordagem, tá? Sim, a tecnologia acho que é essencial, tá? Mas não simplesmente sozinha, né? É como você utiliza ela, sem dúvida nenhuma. É, eu também concordo. Eu acho que o... Você quer falar dessa razão? Fala aí. Não, não, eu concordo. Eu tava até tentando pensar se tinha alguma relação com... Eu tava viajando aqui no mundo analógico. Mas, anyway, o mundo analógico também é tecnologia, né? E aí a gente fica com essa história do digital, né? Não é só o bit quadrado que é tecnologia, né? A gente pode ter outros formatos também, né? Mas... Isso tá estudado, tá comprovado. Poxa, você... Ao transformar algo em informação, o ritmo de aceleração e de crescimento da capacidade de negócio daquele algo, ele cresce de um jeito diferenciado, enquanto ele não é informação ainda. Mas eu sinto que a gente mistura duas coisas aqui que são fronteiriças, assim, tem um lado de intersecção grande. A gente tá falando muito sobre o aspecto de negócio e o aspecto de tecnologia. O aspecto de negócio e de tecnologia, né? Ok, então vamos assumir que e eu concordo que tem um monte de mal entendidos, vamos chamar assim, né? De olhar e dizer poxa, o que eu preciso é de um app ou... É assim, não tenho dúvida. O que... Se você chegar pra alguém que sempre viveu de um certo jeito e pedir pra ele dar opinião sobre o jeito novo, ele vai dar opinião baseada no jeito que ele sempre viveu. É o que ele conhece. Então, quem tá olhando, quem tem um negócio tradicional e de repente tá olhando ao redor, o que ele tá vendo é o aplicativo. Então, como é que eu vou ficar digital? Eu vou fazer um app. É a reação que ele tem. Mas isolando um pouco esse lado, me interessaria falar um pouco sobre o outro lado aqui. Vamos pegar... Pega uma situação de negócio e pensou digital. Tá lá, tá vendo. Tá com um modelo de negócio que faz sentido. O que que é a estrutura tecnológica? O que que é diferente no desenho tecnológico dele? A gente aqui tem conhecimento de desenho de tecnologia. Então, vamos debater um pouco o que que é desenho de tecnologia. Eu vou começar pela minha favorita. Precisa de interface service pans ainda? O Leandro adora esse tema. Eu tava guardando o movimento. Depende, depende. Complexo isso. Mas, Sardi, eu deixo isso em você. É essa sacanagem, hein? Eu acho que depende muito porque hoje em dia, quando a gente fala digital, acho que tem um desafio aí, né? Uma nova empresa que comece agora uma startup talvez não precise desse tipo de ferramenta. Mas talvez uma empresa aí centenária, com um legado enorme, talvez ela seja um acelerador, entendeu? Acho que tem vários cenários, né? Então, posso colocar uma pimenta nesse ponto, assim? É que a gente confunde o Enterprise Service Bus sempre, eu não sei se todo mundo tem a mesma visão, mas não é a ferramenta, tá? O Enterprise Service Bus é um conceito, certo? Então, assim, na hora que a gente pensa, cara, a gente ainda precisa orquestrar? A gente ainda precisa orquestrar coisas com... mantendo o estado? Eu acho que a pergunta está aí, está no conceito e não na ferramenta em si, porque eu posso muito bem, né, ter uma orquestração feita em casa e eu estou fazendo um USB. Sim. Então, assim, o ponto... mas aí eu concordo, né, com o que foi falado, que é... a gente só precisa de um USB mesmo se a gente... se a gente quer dar aquela... aquela diferença de velocidade, né? Na hora que eu estou falando o seguinte, eu quero dar uma diferença de velocidade na minha camada de experiência versus a minha camada de dados, aí eu vou precisar de um USB, porque uma camada de API, ela é só um proxy, né, ela é um cara que converte a língua, né, eu estou falando o banco de dados e depois eu estou falando a API, que é um user model. Então, a API é muito mais um cara que agrega, que agrega dados, né, até pode fazer isso, e ele entrega uma visão que facilita o reuso, que é a questão desse user model, né, que a gente fala, que é o que a API traz de bom. Mas, se a gente quer uma camada de API, por exemplo, que escale, a gente precisa que ela seja stateless, certo? E se a gente tiver um back bem alinhado, a gente não vai precisar de um USB. Mas, se a gente não conseguir manter um back alinhado e quiser experiências diferenciadas, sim, a gente vai precisar de um USB. Então, esse é o ponto que eu argumento, eu concordo pra caramba com o que você falou, eu acho que a coisa se resumiu, você colocou super bem, esquece a ferramenta, vamos olhar para os conceitos aqui, o que a gente entende que deveria ter. E acho que o Leandro falou um negócio bacana pra caramba, ou seja, não vamos encarar com o nosso problema, começar algo do Zé, vamos encarar com o nosso problema e lidar com a realidade de uma empresa que está em transformação ou tem alguma coisa já construída de um outro jeito e que, por isso, tem um custo. Acho que esse é um bom pattern de conversa. Eu concordo muito com o que você falou sobre o que eu quero como visão. Puxa, eu queria ser componentizado de um jeito diferente do que eu estou hoje. Ok. Eu gostaria que essa componentização fosse stateless, eu poder ter uma capacidade, uma elasticidade e eu não começar a criar um ponto de gargalo stateful aqui no meio do caminho como um grande aplicacional que eu acho que tem que entender a minha empresa inteira. Então, eu gosto da ideia do stateless, eu gosto da ideia de que eu tenho uma componentização com muita independência de um do outro. Eu agreguei dizendo isto é amarelo, a maneira como o amarelo está traduzido na estrutura legada está bem representada, está programada ali, existe uma coreografia, existe uma uma orquestração, né? Mas ela é feita de um jeito volátil, eu posso rodar esse amarelo em quantas vezes eu quiser, com o paralelismo que eu quiser, desde que o legado aguente o tranco do volume de chamados que eu vou estar fazendo para lá. Beleza. Concordo pra caramba. Agora, aqui tem mais um pedra que está faltando, que é como é que uma vez que eu crio isso aqui, que eu começo a criar esses caras, como é que eu fujo das armadilhas de começar a colocar, ou seja, deixa eu começar de novo a frase, como é que eu escolho bem qual inteligência eu concordo em colocar nessa investigação e qual inteligência eu não concordo em colocar nessa investigação? Desculpa, na camada de SB você fala? Na camada mais pra frente? Na camada que recomponentiza, porque a gente está falando do mesmo sonho antigo lá de trás, de ter a estrutura componentizada reutilizável dentro da empresa, né? Sim. Faz muito tempo que se persegue isso. Sim. E soube web services, era pra ter sido isso, não dá pra dizer que foi. Sim. E por que que não foi? Vamos aprender com isso. O que que a gente deixou acontecer lá que não era pra deixar acontecer aqui? Quanto mais a gente persegue, mais longe a gente fica, é isso, o Danço? É, é. Mas eu acho que o que a gente errou foi no conhecimento, entendeu? A gente achou que era fácil. A gente achou que era só criar um serviço com um XML bonitinho e estava tudo certo. Eu acho que esse que foi, e a gente também achou que era só, que era colocar tudo lá dentro. Eu acho que foi aí que a gente começou a errar. e aí quando veio a API, eu acho que a API veio ajudar a gente a fazer o seguinte, falar, cara, aqueles serviços que eu estou alinhado com o meu back, eu só estou expondo ele, entendeu? Eu só estou expondo ele com uma cara de usuário. Eu acho que faltou essa pegadinha, esse detalhezinho que a API trouxe. Porque o que a gente fazia? Enfiava tudo com sope, enfiava tudo com sope dentro de um USB, sei lá, de qualquer camada, e falava, não, tem que ser tudo com XML, com aquelas assinaturas malucas, que ninguém conseguia ler, né? E a gente achou que isso era a solução, só que isso não tinha reuso, né? Mas eu acho que tem uma coisa que você não está abordando, que para mim fez muita diferença. Você falou assim, vou só expor o que eu tenho, vou só expor o serviço. Mas eu acho que a grande discussão é a seguinte, o serviço que existia antes, ele não foi desenhado para reuso. Ele foi desenhado para uma especificidade, e eu acho que aí que faltou, o que eu acho que faltou ali no meio foi o seguinte, esquece o serviço. Quais são as coisas que eu tenho para reusar? Então, o que eu acho que aconteceu foi um tirado o poder da camada de integração na hora que a gente foi de web service para REST APIs. A gente tirou capacidades porque aquele monte de possibilidades estava um brinquedo técnico muito legal, mas que criou um monte de consequência. eu acho que aqui o princípio para mim que faltou e que a gente foi recuperando um pouco é eu tenho que ter o mínimo dentro da camada de integração. Não é para estar lá as coisas. E a gente acabou deixando coisa para lá. A gente acabou fazendo tudo lá, mas foi exatamente o que eu coloquei. A gente achou que era simples e a gente achou que era para tudo. Eu vou até um ponto, um ponto diferente. Eu estava conversando há um tempo atrás com o Leandro por que que SOA não pegou. Poxa, um monte de empresa, ele até me deu alguns exemplos e a gente foi fazendo um contraponto por que que microserviços tem funcionado. Aí eu falei, poxa, talvez seja a forma de pensar. Quando é microserviço o cara não faz para reuso, ele faz para expor uma capacidade de negócio daquela aplicação. E para nós seres humanos e amamos muito gênios, é muito mais fácil fazer dessa forma do que necessariamente criar coisas que atendam ou tentam resolver o problema de uma empresa inteira. Daí, porque alguns serviços são os mais fáceis. Serviços de clientes que o cara bota é um serviço técnico. Porque aí é mais fácil de você pensar ele de forma atômica. Quando você pensa em usar serviços e utilizar, eu particularmente acho difícil para caramba e eu não consegui. Eu não estava indo nem na parte de tecnologia, de XML, de SOAP. Eu acho ele prolixo, eu acho aquilo ali pesado, eu acho difícil de entender, gosto muito da paper pela simplicidade dela, mas eu acho que API e microserviços que se utilizam de API, eles têm mais uma visão da capacidade funcional, da capacidade de negócio do que ficar pensando do reuso. Aí da orquestração da um monte de capacidade de negócio dentro da tua empresa ou fora, a gente começa a criar essas coisas interessantes que a gente tem na internet. Quando a gente pensa em jogos, que eu gosto bastante de jogos, outro dia eu fui pegar a arquitetura de um jogo, o jogo não tinha nada quase que era dele, só a engine do jogo, a parte de gamificação era de um serviço, a parte de billing era de outro, cara, eram muitos, eram mais de 25 serviços diferentes para um joguinho casual de celular. Eu falei, que fantástico é isso, né? Você sabe que essa mentalidade do que você está falando, do assemble, de juntar as coisas, isso foi a inspiração de orientação ao objeto. o sonho da turma no Small Talk era fazer com que a gente tivesse bibliotecas públicas e que você já tivesse os objetos desenhados e mais gente contribuindo para essas bibliotecas, esses objetos no mundo virtual seriam apenas reutilizados dentro dos nossos códigos. E no fundo, isso em parte deu errado porque você deu poder demais. E aí cada um construiu. A gente funcionava para você, para aquele caso. É muito parecida essa discussão na integração. É, realmente. Usando o poder e deixou assim, cara, é get, post, put, delete. Você só vai fazer isso. Esse negócio não vai ser uma execução, esse negócio vai ser um resource, vai ser uma coisa, não é mais um verbo, é um substantivo agora que você tem que usar aqui. Vira a inteligência da camada de integração, você não pode ter stateful, você tem que só compor e coreografia para dar o que você precisa se você tiver que falar no máximo para falar com o outro. Você faz a coreografia na ponta daí, né? Eu acho que tem essa questão, faltou muito conhecimento quando a gente começou a mexer. Mesmo o Pedro, acho que você acompanhou, né, Pedro? Quando a gente foi fazer SOA lá na Americanas, o que a gente fez? A gente juntou tudo, né? A gente pegou as quatro empresas que tinham suas especificidades e falou assim, não, beleza, agora a gente consegue fazer tudo num serviço só. E demorou, ficou pesado, ficou complexo a coisa toda, né? Mas eu acho que o que faltou mesmo foi esses conhecimentos. E a questão do microserviço, eu não sei, aí não concordando 100%, Marga, contigo, mas eu acho que é a mesma coisa, porque o microserviço é um desses serviços que a gente cria na camada. Isso aqui fica pior ainda, né? Porque o microserviço ele é de ponta a ponta, né? Aí, cara, em vez de você ter só uma camada fazendo a coisa e o resto para trás é tudo uma coisa só, vamos dizer assim, você acaba tendo mais especificidades ainda, né? A coisa fica mais complexa quando você pensa em microserviço, né? Eu falo mais na forma de pensar, quando você fala para o cara, cara, você não vai criar um negócio que vai ser reutilizável por isso, você vai criar algo que vai resolver a tua capacidade de negócio, só a sua função. Você não precisa pensar no mundo, você pensa no que você precisa resolver a tua função ou a capacidade. É que isso deveria ter sido um só também, né? Deveria ter sido assim, né? Na hora que a gente queria serviço no só, o só deveria ter sido desse jeito, né? Aí, 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 tá vendo? Mais um ponto de conhecimento, acho que a gente não sabia fazer serviço, entendeu? Eu acho que tem mais coisas parecidas em termos, em conceitos do que diferenças. É que eu acho que as aplicações de hoje em dia estão nos levando a fazer algumas coisas de forma diferente, né? Então, quando a gente pensa na disposição de APIs ou micro serviços, um ponto, pra mim, bastante diferente é a pegada ou a developer experience, né? Assim, o quão fácil a gente deixa pra quem vai usar as coisas, né? Quando a gente construía soap services, quando a gente constrói, né? Que a gente constrói bastante soap services, pô, muitas vezes a gente parte de um legado todo esquizofrênico e as APIs e o serviço, o XML lá, ele acaba refletindo um pouco dessa esquizofrenia que vem do legado ali com nomes de parâmetros totalmente incompreensíveis, entendeu? Assim, com muito mais coisa do que ele precisa porque ele foi construído bottom-up meio com pressa pra disponibilizar logo essa funcionalidade, né? Quando a gente pensa... Não é com pressa, não. Assim, olha só como isso conecta. A empresa foi feita no modelo da escala. Ela foi feita pra ter um único grande controle de como a empresa é. A gente quer ter uma área de arquitetura que desenhe e governe exatamente como a empresa tem que ser. Então, o desenho do web service faz todo sentido. Porque eu tô pegando e eu tô tomando a decisão de que isto se oferece assim. Este é o desenho praçado. E ele vai ter essa característica e ele não tá preocupado em empoderar o desenvolvedor pra quê? Eu tô tomando a decisão de como é que é o meu único grande desenho e qualquer mexida vai ser uma mexida muito planejada. Agora, quando a gente vai pro estágio 3 das empresas que são de flexibilidade, de pequenos núcleos andando independentemente, eu tenho que empoderar o desenvolvedor. Tem. Ele tem que ser self-service. E aí eu preciso dessa linguagem em todas as coisas. Essas coisas estão casadas em como é que é o estilo e como é que é o desenho do negócio que eu vou tocar. É. Isso se reflete até na composição de times, né? Quando a gente tem os... O micro-serviço mexe em todos, né? É. Assim, você tem os caras especializados naquela função de negócio em todo stack de tecnologia que provei aquela função de negócio, né? Uma outra equipe... Porque o micro-serviço pode ser específico, né? Você pode fazer... Pode ter duas coisas na sua empresa com tecnologias totalmente diferentes só pra entender melhor aquele negócio. Uhum. Né? É, exatamente. É, aí tem um desafio, claro, que é como é que a gente vai do monolito pros micro-serviços, né? Assim, passando pela coexistência dos dados, né? num... se você pensar a partir do zero faz bastante sentido, mas... É complexo. É. É complexo. Assim, não é simples principalmente porque primeiro tem que se definir bem os donos, né? De cada coisa. E a partir do momento que você define o dono você tem que criar uma equipe pra cuidar daquilo. Uhum. E aí vem a questão, depende da empresa. É bem complicado a gente ir 100% pra uma arquitetura micro-serviço. A gente precisaria talvez de tanta gente pra poder manter todas as coisas que a gente tem lá dentro que ficaria talvez insustentável. Talvez. Não sei. É porque o caminho tá ao contrário, né? Assim, ao invés de a gente planejar a gente não deveria as coisas não deveriam ser planeja uma arquitetura de um desenho sistêmico como é que fica o parque como é que o micro-serviço e acaba a gente sendo demandado disso. O pedido tá errado. A coisa tem que começar com como é que você cria pequenos núcleos que significam negócios internos. É o wishlist, é o carrinho de compras, é pequenos núcleos com indicadores de negócio. A partir do pequeno núcleo com indicador de negócio você utiliza ou você topa em uma arquitetura de micro-serviço pra achar um jeito de cada um desses caras que ele deploy independente sem afetar o outro. Perfeito. Então, você não arquiteta micro-serviço como um benefício tecnológico. você usa ele pra resolver um problema de dado que você organizou seus times de um jeito como é que você garante evolução independente deles sem que um quebre o outro sem que eles terem que fazer um build único. É perfeito. É isso mesmo. Quando a gente fala de transformação digital a gente pode afirmar que eu não consigo ter transformação digital do ponto de vista da empresa que fornece serviço se eu não tiver mudança de modelo organizacional porque a gente está acostumado muito com o processo fabril uma vez eu já falei que o Pedro está falando comigo sobre isso e a gente segue modelo fabril lá de 1900 e Ford até hoje e ainda que eu tenha tecnologias de ponta mesmo que às vezes as empresas falem que usem ágil você vê que às vezes a mudança cultural na cabeça das pessoas ainda não rolou. Mas acho que isso impede transformação digital isso é do ponto de vista de empresa e também a gente tem do ponto de vista do cliente que ele também tem que ter uma mudança quando a gente pensa no setor bancário tem milhões de clientes que ainda não sabem usar um app não sabem usar um aplicativo e você tem que conviver com dois mundos como é o ponto de vista de vocês em relação a essas mudanças organizacionais e mudanças da cultura do nosso cliente? Eu não acho que eles estão diretamente relacionados eu acho que a mudança eu acho que a mudança organizacional ela pode potencializar a questão do digital e aí a gente volta um pouco na definição do que é digital digital é o cara não ir mais na agência física se for isso se a gente falar que digital é o cara 100% interagir com a empresa baseado em softwares em coisas que são digitais se for isso no nosso caso basta a gente pegar algumas coisas que a agência faz e não fazer mais e colocar uns caixas eletrônicos e beleza precisa mudar a organização para isso? Não necessariamente é que daí vem aquela outra história mas se digitalização também for eu começar a trabalhar por evento e ter uma um engine de promoção e um negócio super aferido que eu conheço a vida do cara se a gente está falando que digital é isso a gente precisa de velocidade e para ter velocidade talvez sim a gente precise de mudança organizacional foi meio complexo agora eu acho que uma coisa que você uma coisa do seu discurso que é legal é a velocidade que eu quero responder para o cliente porque agora você tem como a gente chamou de terceira plataforma cloud computing social qualquer um pode criar qualquer negócio mais rápido do que você então para você entregar rápido talvez a gente tenha que ter uma mudança da forma de trabalhar mas gente vocês estão botando muito peso no tempo para criar um negócio não é o grande eixo de negócio para mim eu acho que o digital não é interação por mídia digital ou por canal digital para mim o digital é um modelo de negócio de constante mutabilidade então precisa necessariamente de velocidade você vive em transition state não tem mais end state perfeito então essa mutabilidade vale muito mais do que a velocidade que você teve para fazer algo não tudo bem é que para ser mutável daí entra o que o Margarito perguntou precisa de uma transformação sem dúvida em como se faz minha opinião todas absolutamente todas as empresas que entrarem para tentar o digital simplesmente construindo um artefato digital se frustram aquilo ali pode ou não ser de morte para a empresa não estou dizendo isso mas elas não estão capturando o que significa digital digital significa que você muda o seu modelo de negócio para um modelo de mutabilidade constante buscando e direcionada não é mutabilidade para qualquer lado mas mutabilidade indo na direção de um indicador de negócio então você está dizendo Pedro se eu consigo encaixar aqui que a gente na época do submarino americano nós éramos digitais exatamente porque a gente estava constantemente em transition world subindo coisa nova o tempo todo sem isso claro que no nosso contexto a gente segurava no braço as consequências da falta de enabling que a gente tinha a gente não tinha cloud computing a gente não tinha interação contínua e quanto que a gente não tinha de disponibilidade associada com o negócio tinha tinha riscos sem dúvida tentava crescer para caramba para crescer para crescer banco de dados Deus livre então a gente tinha que pagar a conta e tentar fazer o que a gente podia nos limites de tamanho que a gente poderia mas é o modelo de empresa digital sim mas aí eu faço uma pergunta que eu acho que essa é a coisa que eu ainda não consegui ver bem vendo na indústria que nós trabalhávamos que é a parte de e-commerce eu acho que mesmo toda essa indisponibilidade que a gente falou essas questões todas elas são superadas assim é 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 isso mesmo uma indisponibilidade no e-commerce se você continua entregando e tendo preço certo e tendo um bom marketing eu acho que você se mantém no mercado sem nenhum problema mas quando a gente fala de uma indústria financeira é eu ainda não consegui ver uma indústria financeira mesmo mesmo com ainda né com essa com essa automação toda e ela tendo essa mesmo transição essa parte de um estado transitório o tempo todo sabe é porque só me parece que ela não casa uma coisa com a outra eu não sei outras indústrias né mas essas o Nubank você entende o que eu estou falando eu entendo mas o Nubank tem um estado transitório constante então mas o Nubank ele tem quantos clientes hoje 2 milhões e meio 2 milhões muito bem na hora que o Nubank tiver 30 milhões de clientes e ele abrir o seu capital e ele tiver uma série de investidores em cima dele o primeiro vai afetar diretamente as ações no Nubank e por consequência seus amigos que estão todos investindo e eu duvido não sei aí é minha filhinha eu quero saber de vocês eu duvido que ele não coloque uma gestão de mudança pesada logo de cara para poder minimizar a questão de problemas para que isso não aconteça mais e depende do tomador de decisão lá do que vai fazer com certeza mas ele não precisa não é o único caminho dele este é o único caminho antes este é o único caminho quando você tivesse uma equação diferente de gestão de ambiente hoje não hoje depende muito de como é que você instrumentou o enabling para aquilo que vai ser oferecido você tem equações de propagar gradualmente você tem equações você sabe você tem um monte de desenhos possíveis para poder lidar com isso mitigar o risco controlar o risco não, não eu sei mas esse é o ponto eu não vou ficar num transition entendeu o ponto é o seguinte todos esses fatores nem todas as empresas fica o que eu quero dizer é o seguinte fica muito caro até o Google se você pegar lá o que o Google testa na pirâmide do Google o Google não testa nem 10% das suas funções automatizadas por quê? porque é muito caro é muito caro você fazer teste automatizado de tudo e também manter aquela gestão de dados é um negócio de maluco essa gestão de dados entre ambientes esses dias mesmo eu estava discutindo lá dentro a gestão vocês já pensaram assim como é que a gente faz promoção de parâmetros parâmetros de configuração entre ambientes é uma loucura e ninguém resolveu isso se você lê um follower se você lê esses caras nem esses caras sabem como fazer isso direito por quê? porque não é que nem promoção de código código é igual em todos os ambientes mas o parâmetro não então você não tem uma promoção natural por exemplo e isso gera outro risco então você não tem nem necessariamente você tem um teste para isso isso que eu quero dizer o Google Beleza consegue ficar com 10% eu estou sendo muito complexo eu estou junto com o Pedro ali assim se você pensar em empresas começando em outras indústrias talvez pega Facebook mesmo outras empresas do Silicon Valley estão com ações na bolsa sofrendo todo tipo de pressão muito maior do que a pressão então o volume de erros já está acontecendo e aí está fora do ar quebrou tem um impacto o regulador está em cima não tem um volume de erros acontecendo esse volume de erros acontecendo dado uma estrutura razoavelmente componentizada é a mesma coisa a transação tal ficou fora durante alguns minutos a transação tal você vai ter um outro ritmo e uma outra questão quando você está fazendo talvez uns gates principais que façam controle sobre o acru ao financeiro ali por trás nesse caso daqui você não vai estar preocupado em ficar com a mutabilidade porque para que você vai ficar fazendo mutabilidade no processo contábil não vai mas aqui na interação com o cliente na novidade na prestação do serviço na maneira de adoção daí a visão do to speed architecture porque um deles é mutável o outro não e eu tenho só uma pimenta e no caso do e-commerce na verdade se ele está fora do ar ali é 20 minutos eu já fiz a compra em outro lugar então a gente tem que botar na perspectiva correta ali que no fim do dia acho que tem esse lance de imagem que acho que tem talvez uma super proteção uma super valorização que na verdade e aí a gente pode perguntar para as pessoas mais jovens não da nossa geração mas da geração dos nossos filhos dos nossos sobrinhos na verdade isso não na verdade ele vai provavelmente usar o app que mais impressionar ou que mais for proativo ou que adivinhar o que ele está pensando naquele momento cara eu acho lindo quando eu ligo o Waze e ele já fala pô você está indo para o trabalho cara ele está sabendo o que eu estou fazendo entendeu ele sabe o que eu quero fazer depois é isso que eu quero eu quero mágica eu quero que ele adivinhe o que eu quero e se ele der pau de vez em quando cara beleza assim como o Pedro falou não quero que perca o meu dinheiro claro mas se ele der pau de vez em quando cara beleza não tudo bem é que quando eu falei quando eu falei essa questão de fora coisa também também estou falando de problemas funcionais tá é que o o se manter nesse nesse estado transitório né não sendo possível fazer os testes necessários né daí por causa desse balanceamento de custo né é é pode gerar também não só indisponibilidade tá estou falando de problemas como é como por exemplo duplicação de coisas ou você fazer duas vezes a mesma coisa é a gente gera um pouco mais risco estar no estado transitório gera mais risco e para isso você tem que ter mais testes e eu só daí eu estou comparando as duas indústrias né no caso do você tem que ter mais testes e tem que ter mais isolamento certo esse é o seguinte ponto se você toca no estado de multabilidade onde está mais isolado e o teu risco de negócio é aceitável acho também que é o esquema de de deploys parciais né assim você não libera tudo de uma vez para todo mundo né assim você vai fazendo aos poucos e tudo bem você não testou e se ninguém está gritando por enquanto você vai liberando um pouco mais de gente agora tem um outro tipo de multabilidade que eu acho mais fascinante ainda é quando você é quando e que tem sido a minha bandeira ali para meio não quixote mas ainda a minha bandeira é quando você ao invés de você capturar a multabilidade por dentro pelo que você está fazendo você abre espaço para a multabilidade do mercado oferecer virar valor para o seu cliente na verdade você passa a tratar o produtor do mercado como o rei o consumidor no mercado ainda é o seu cliente e a conexão dos dois é o que vale que é o modelo de negócio de plataforma então quando você tem eu há meses que eu tento essa abordagem de e ainda acredito que a gente chega lá de o do Itaú se transformar nessa plataforma que conecte startups e com clientes ou seja abrindo para que fintechs e startups produzam soluções e consequentemente gerem mutabilidade novidade inovação para todo mundo que for cliente do banco e eu acho que isso acontece em todo o segmento acho que todas as indústrias vão passar por essa oportunidade de tentar criar a infraestrutura para que você tenha um volume de novidades melhores acontecendo para os consumidores daquela indústria e aí a mutabilidade é enorme é como se você é como se cada produtor desse fosse teoricamente um dos seus micro serviços só que você não está mais limitado ao que você consegue fazer e depoiar com mutabilidade você está deixando o mercado trabalhar nisso e você está dando os instrumentos e os incentivos para o mercado produzir bem aqui nesse posicionamento como plataforma tem um ponto interessante também é que para esse tipo para esse modelo de negócio tem uma força interessante do the winner takes all quando a gente pega as principais plataformas de um certo tipo de serviço há em um certo momento alguma competição ali mas o cara que realmente perdura ele depois nada de braçada então a gente pega desde a plataforma de música da Apple que por muito tempo no iPod até o Uber atualmente os caras tem a plataforma aberta um monte de aplicativo podendo colocar cara eu quero ver o preço e quero requisitar o táxi do aplicativo dele não quer nem que você entre no Uber de dentro do outro aplicativo lá você já consegue saber quanto vai custar a corrida e já pode pedir o táxi ali de uma forma super integrada assim bem frictionless e acho que aí conecta a proposta de valor com aquilo que a gente estava falando antes do Assemble que o Fábio falou você falou como é que eu pego componentes de fora e componho tem um startup que eu conheci essa semana que é impressionante esse cara que não vale o crescimento que eles estão tendo é absurdo é segment.io o que ele fez foi um um tag manager muito inteligente em que ele tem uma quantidade enorme de soluções de mercado e ao invés de você ter que pegar imagina que você quer fazer uma certa segmentação de clientes e aí você tem que mexer em cada uma das tags de cada coisa diferente no mercado para poder programar para ficar compatível com aquela segmentação que você acabou de mudar ele resolve tudo isso ele cria uma containerização de tags e você mexe só nele e ele já acerta todo mundo que está ativo já está crescendo que é uma barbaridade ele fez um facete na verdade o patron dele fez só um facete para um monte de tag que tinha no mercado vai em cima disso tem muita oportunidade de como é que você cria a capacidade de conectar uma quantidade grande de produtores a um lado de consumo e isso tem tudo a ver com o desenho apístico aqui de gestão para fora mas pouca gente sabe fazer ainda é um negócio que tem muita gente quebrando a cara falta ainda conhecimento sem dúvida e principalmente em empresas grandes porque para fazer esse tipo de coisa você precisa estar bem embasado para poder fazer essa exposição você precisa estar bem organizado eu fui lá naquela Apix que foi um dos eventos lá da Syncydia e uma das explicações lá foi de um carinha que faz o Fitbit a equipe dele só cuida das APIs do Fitbit ele tem duas APIs três APIs nada praticamente e ele estava explicando a dificuldade que é você amadurecer uma API então assim com três ou quatro APIs o cara demorou três, quatro anos para elas ficarem boas e a release desse negócio quanto mais o povo usa fica muito pior porque ele falou que para mudar uma API ou mudar pelo menos a assinatura da API porque eles descobriram que tinha uma coisa nova ele demorava mais de seis meses e não era para subir não era por causa do deploy era por causa da quantidade de pessoas que usavam e quantas pessoas ele precisava avisar e o tempo que ele precisava dar para essas aplicações se adaptarem para a nova versão então assim estamos falando de três APIs certo então o ponto é para a gente virar algo que o pessoal possa consumir de fato é é algo complexo porque nós temos muitas funções muitas APIs deveríamos ter muitas APIs e amadurecê-las demora um tempo eu tenho uma opinião com relação a isso depois dá uma olhada no vídeo da apresentação do Apix de 2015 do Jamie do Spotify na verdade o Spotify pegou um caminho assim como o Netflix um pouco diferente da Fitbit e eles separaram as APIs as APIs que são públicas que todo mundo consome é uma API e as APIs que são usadas pelos aplicativos móveis é uma outra API o Spotify o tempo todo ele tem a equipe a Squad lá eles tem uma nomenclatura diferente a Squad que ajuda pessoas a descobrirem artistas novos certo porque ou você entra lá e quer buscar e você já sabe o que você quer ou você vai tentar o aplicativo vai te dizer o que está trending agora para você ouvir isso eles fazem experimentos o tempo todo vão mudando o aplicativo numa plataforma na outra plataforma em todas as plataformas com muita velocidade só que assim como o cara do Fitbit a API pública tem milhares de apps usando então essa API ela tem que evoluir realmente com uma cadência um pouco diferente porque senão você quebra uma porrada de gente que está fora então de novo aí também entra o papel do to speed uma velocidade com que você mesmo consegue evoluir as coisas que você consome do outro lado quando você tem muita quando você se posiciona como uma plataforma e tem muita gente ali fora consumindo realmente as mudanças elas precisam ser um pouco mais polite na verdade elas são mais lentas por causa dessa dependência toda e mesmo as internas tudo vai depender do quanto por exemplo e não é por causa de API não a gente fala lá no banco a gente tem lá a famosa transação que faz o saldo certo quantas aplicações no banco usam essa transação porque a gente pode falar do mainframe essas coisas todas mas uma transação nada mais é do que uma API hoje tudo bem ela só não fala e usa moda mas é como se fosse uma API então eu chamo lá o saldo e quantas pessoas chamam o saldo um monte isso deixa a gente mais lento mas o que é interessante ver pelo comentário de todos vocês até que o Kleber falou e o Donato falou um tempo atrás parte dessa transformação digital que a gente está comentando ela depende sim da organização do time o time tem que ser autônomo você não conseguiria mexer com essas estruturas que o Kleber falou você ter as APIs que são públicas separadas que tem outro tipo de consumo e você ter um grupo atuando na velocidade que o negócio requer se eles não tivessem uma independência ou no caso das squads que é o que trabalha no caso do Spotify que você já falou e tivesse essa autonomia de trabalho isso não significa que não tem uma arquitetura isso não significa que a própria estrutura tudo mais não tem uma arquitetura só que a forma como é constituída é que ela é diferente e é o que possibilita eu acho dar esse nível de entrega se não for um modelo de organização e de negócio também um pouco diferente de como você lida com a TI muito provavelmente você não conseguiria dar vazão para o exemplo do que o Kleber falou não, sem dúvida sem dúvida mas assim não sei se vocês já viram como é que eles fazem quando quando um core muda eles juntam os times para poder fazer a mudança e é dolorido da mesma forma pode ser que eles claro que eles são mais ágeis para fazer isso porque eles trabalham em times isso faz uma diferença absurda a gente não tinha esse esquema de separação funcional era todo mundo para tudo no caso lá a gente tinha até times que faziam projetos mas não tinha essas separações e a gente era muito mais ágil não tinha o nome ágil na época mas semanalmente semanalmente a gente tinha feature nova no coisa tudo com liga e desliga tudo que a gente está falando aqui a gente tinha lá não tinha os nomes tinha release diário não tinha um deploy automatizado mas todo dia tinha alguém publicando alguma coisa em produção era um e claro isso era devido a um modelo de organização que a gente estava não tinha essa história de não eu só cuido era tudo junto a coisa dava uma flexibilidade maior eu penso tudo isso que a gente conversou até agora que é um conjunto de escolhas antigamente a gente falava poxa eu só vou ter banco de dados se ele tiver ICID 100% com transação se alguma coisa acontecer eu volto aí a gente foi para um modelo como o Pedro falou de escala poxa eu vou ter que abrir a mão um pouco de transação e ter ocasionalmente eu terei inconsistência trazendo esse exemplo para o que a gente está falando aqui de ter times independentes eu também me vejo que é um conjunto de escolhas para ter um outro tipo de benefício são as mesmas discussões que a gente tem em vários contextos diferentes mas é isso eu vou abrir mão de uma coisa para ter outra eu concordo o que é fascinante como a capacidade tecnológica vai mudando no tempo se você não se provocar a de novo fazer as escolhas agora com as novas capacidades existentes que não existiam antes você pode não mudar no momento em que era para mudar as escolhas isso aí eu viro uma máquina de escrever eu não quero ser uma máquina de escrever nos próximos anos esse é o desafio das empresas não serem máquinas de escrever eu vi até um acho que na conferência do Gaitan do ano passado o cara mostrou um slide que me chamou bem a atenção que é a diferença de composição de perfil de profissional nas TI's das grandes empresas e uma coisa claríssima crystal clear era o aumento expressivo de profissional de UX profissional com conhecimento e a obsessão pelo usuário pelo cliente por entender o que ele está querendo fazer e os caras de dados com muito mais decisão sendo tomada por conhecimento do que está sendo feito e não necessariamente só por feeling do jeito que pode ser melhor ali então assim em termos de organização da empresa tem claro a forma como os times são formados a velocidade com que eles são formados a autonomia com que cada um desses times é constituído mas tem também a composição de cada um desses times com muito mais gente pensando em entender priorizar melhor o que o cliente precisa entender melhor como ele vai cumprir essas jornadas para construir soluções que sejam realmente mais aderentes é o que ele quer fazer eu acho assim de tudo que a gente falou eu tenho mais pontos mas eu acho que aquilo que eu coloquei logo no início que é a questão de conhecimento nas pessoas principalmente é o fator fundamental para qualquer coisa do que a gente está falando aqui independentemente do modelo que a gente siga eu acho que aquela história todos têm os seus pontos interessantes e não mas o que a gente vê muito é a gente montando times e os times não tendo o conhecimento necessário para poder tocar aquilo e saem as coisas tortas não tem muito não existe e com esse aumento de tecnologias aumento de jeitos de fazer ou você tem uma galera que realmente está indo atrás disso ou se não não adianta se a gente olhar o filme e não só a foto eu acho que tem horas em que tem horas em que o objetivo não é construir alguma coisa certo tem horas que o objetivo é descobrir o que faz sentido então a minha contribuição de mudança digital ela levou dois anos para realmente pegar o lado de modelo de trabalho e dois anos para realmente entender a reequação tecnológica e arquitetural daria para ter feito isso com muito menos tempo certamente daria só que se eu olhar isso como um projeto eu vou dizer que o projeto levou dois anos mas levou dois anos para que para estar funcionando e construído daquele jeito mas o objetivo não era estar funcionando e construído daquele jeito o objetivo era que aquilo fizesse sentido então no fundo levou dois anos para fazer sentido uma vez que faz sentido para a organização aí a organização agora quer aquilo então não dava para ter construído fora e construído rápido porque não ia fazer sentido para a organização se eu construísse fora eu tive que fazer o caminho longo e construir dentro e demorar muito mais e não ter as pessoas certas para as coisas a transformação de verdade exatamente mas a transformação não é para chegar lá a transformação é para concordar e ir para lá faz todo sentido tanto é que agora todo mundo tem certeza que a gente tem que usar APIs a organização ela precisa passar por um período ela passa por um período de denial é psicológico então ela primeiro não conhecia o que era e falava não porque não conhecia depois ela passou a descobrir dentro de si eu posso ser isso e começou a gostar nossa eu consigo fazer isso caramba tem um case aqui e de repente ela assim eu vou ser o cara digital e ganho uma super autoconfiança porque ela não consegue ainda ser isso aí ela vai e começa a mexer na sua tecnologia de um jeito que ela nunca mexeu antes mexendo com umas coisas que ela não sabe como é que funciona e com conceitos que ela não faz ideia de como é que são e com pessoas que não foram prontas para trabalhar com aquilo exatamente e ela vai mexendo mexendo e começa a nascer umas coisas diferentes ela diz então é isso aqui então esse negócio é desse jeito é isso aqui que eu tenho que entender que eu tenho que aprender e tal e ela vai perceber que ela vai tentar e ela vai achar que faz porque ela tem uma gigantesca arrogância de que ela consiga fazer qualquer coisa que ela queira mas vai dar errado porque ela vai tentar fazer grande ela vai tentar escalar ela vai tentar usar o raciocínio de escala e de desenho dela para fazer aquilo que não é com esse raciocínio que se faz ela vai querer que o dado não seja replicado ela vai querer ter padronizado qual tecnologia vai dar errado e faz parte da jornada que dê errado porque assim que ela vai aprender que ela já entendeu o que ela quer mas não é com o que ela tem que ela constrói o que ela quer ela precisa compor fora aquilo que ela quer e ela vai começar a organizar no meu entendimento é o momento em que a empresa vai começar a criar iniciativas externas independente com gente nova aplicando isso a gente já viu isso acontecer no mercado de e-commerce em 2008 com pontofrio.com onde se cria era um departamento lá dentro morno e se cria uma operação dedicada com gente de mercado dedicada para aquilo explode de crescimento porque está usando as vantagens de ser pontofrio com a capacidade de execução com gente apropriada no modelo certo só acontece depois que lá em cima já entendeu essa história toda é para entender do que quer e aí vai vir os correntes seguintes concordo ou não posso estar totalmente errado não vai ser nada disso eu acho que faz sentido eu vendo bem uma história futura mas não quero dizer que ela vai acontecer eu acredito em Darwin eu acho que a teoria evolucionista funciona para tudo porque você tem algum agente de mudança em algum momento que alguma coisa muda e tudo se adapta àquilo eu não tenho agora mais consistência 100% no meu banco de dados sistemas param de funcionar os negócios param não param as coisas em volta se adaptam a isso agora vai ter a conversa de não ter consistência e mesmo quando você tem dentro de uma empresa aí eu acho que eu volto no que o Sérgio falou lá que a gente depende de pessoas eu posso não ter um conjunto de pessoas talvez que ainda não tenha esse conhecimento mas quando você tem dois tipos de pessoas que no processo de viralização funciona muito bem que é um cara que é muita autoridade no assunto e você tem um outro que é um vendedor que é aquele cara que comunica esse cara espalha o vírus bom dentro de qualquer lugar eu acho que as empresas elas precisam trazer esses vírus bons para dentro para que ela cause essa disrupção primeiro tem a pressão exógena e depois acontece uma endógena e tem uma geração numa molecada agora os millennials eles são diferentes ou a empresa muda ou esse cliente que hoje não é cliente e vai ser daqui a pouco não vai querer ficar com a empresa que não tem a mesma empatia e deixa eu fazer uma provocação falando dessa parte até falando dessas pessoas que são os millennials e dessas empresas novas o quanto vocês acham que isso é sustentável a gente está vendo uma revolução agora certo eu tenho uma teoria na cabeça aqui que essa disrupção que a gente tem que a gente quer criar sempre criando experiências novas mais rápido mais rápido mais rápido mais rápido eu tenho uma teoria de que isso não é sustentável eu quero dizer o que por exemplo eu vou lá vou criar uma empresa e até eu fazer o meu IPO dela está tudo lindo certo depois que eu faço o IPO dela eu vou querer fazer outra coisa normalmente e aí a empresa normalmente ela entra naquele ponto de que tem que começar a fazer algumas reformas isso pela história eu não sei se isso vai ser para frente eu estou projetando e isso só vai ser resolvido com uma nova empresa vai vir uma nova empresinha que vai falar opa aquele cara já não está conseguindo mais dar aquela performance e eu vou fazer algo novo e beleza vamos embora eu experimentei isso há uns anos atrás e o Pedro conhece bem foi quando a gente fez o novo e-commerce da Curate o e-commerce da Curate ele foi um dos últimos a ser feito Pedro nem sei se tem mais algum mas ele pegou pessoas que já tinham feito e-commerce em quase todos os lugares e fizemos uma plataforma de e-commerce do zero e depois que a gente fez do zero a gente conseguiu atingir o mercado naquele período mas porque a gente refez e refez do zero e é aí que eu estou fazendo essa provocação vocês não acham que essas fintechs que a gente está vendo agora elas você acha que elas são sustentáveis mesmo com toda essa tecnologia que a gente está falando aqui você acha que isso é sustentável que a gente não vai entrar agora num bolo de renovação de coisas novas 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 o tempo todo uma pergunta meio louca e isso tem a ver com o digital porque o digital vai ser cada vez mais rápido então eu acho que a resposta é sim para as duas perguntas é sustentável e vai ter um ritmo de inovação louco 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 vai ser as duas coisas é porque aí que eu acho que é a diferença eu não acho que é sustentável no quesito seguinte por exemplo eu tenho lá a Nubank certo eu acho que daqui dois anos a Nubank vai estar em crise que vai ter uma outra que vai ter uma outra que vai fazer algo mais legal que ele ou vai e vai estar mais rápido por estar menor porque não vamos confundir ser novo e não ter legado com estar desenhado de um jeito digital não, mas é que ser novo e não ter legado te dá aquela performance para ser digital entendeu? tem uma coisa que eu acho fantástica que você percebe na maneira como a organização se organiza esse reflexo você vê o desenho de departamentos a distribuição de responsabilidades tem uma teoria muito interessante comprovada academicamente que a maneira como você organiza o seu time vai significar a organização do seu sistema no futuro certo isso mesmo e aí você olha para como está desenhada a empresa aqui como está desenhada a empresa ali e você vê a diferença dos dois essa teoria ela se baseia nas janelas quebradas de psicologia se você deixa uma janela quebrada e não faz nada outra pessoa quebra quebra ou seja o contexto muda o comportamento das pessoas eu vou dar um exemplo para vocês por exemplo eu tenho um amigo que ele está na McKinsey e ele foi fazer uma consultoria na como é o nome a que faz o LOL o jogo o League of Legends que é um jogo que explodiu a empresa do cara tinha sei lá 200 pessoas foi para 3 mil pessoas em menos de 6 meses né é um negócio absurdo e o que aconteceu o cara é 100% digital tá tudo com células é muito bacana só que o que aconteceu para ele manter a galera no jogo certo ele precisa criar funcionalidades né ele precisa ir deixando a coisa um pouco mais complexa e tal e para isso ele teve que crescer a empresa e por que que ele chamou a McKinsey porque ele chegou num ele travou travou porque ele já não conseguia mais governar a coisa mesmo com os times tinha tanto time né todos separados que ele não conseguia mais dar um rumo para a empresa é aí que eu estou falando e aí o trabalho deles lá para para organizar foi foi ficar um pouco menos ágil entendeu mas não é um pouco de de cultura aconteceu a mesma coisa na valve né que faz jogos tal os caras estavam funcionando muito bem tinha uma cultura muito forte né as pessoas trabalhavam com células criavam produtos e tudo mais aí aconteceu a mesma coisa surgiu uma demanda o cara aumentou e aumentou em 50 pessoas é automaticamente essas pessoas elas não tinham incorporado ainda a cultura começaram a criar cargos de supervisão as próprias pessoas né o organismo começou agora tem gerente agora eu mando nisso agora você faz aquilo aí ele travou também o que ele fez mandou a 50 em boa ele falou cara a gente não consegue incorporar cultura nas pessoas em massa eu vou ter que ir trazendo ou pessoas que estão alinhadas à cultura ou ir trazendo aos pouquinhos para que eu consiga ter esse crescimento vegetativo eles assumiram que eles não são bons para que eles serem rápidos um crescimento sustentável é preferem interessante esse é um ponto interessante eu achei bem legal esse case da valve que explicou muito né isso está no livro do Jeff Sutherland que estava explicando um pouco depois de alguns anos de Scrum os princípios científicos que se baseiam no Scrum né e ele explicou muito da cultura tudo isso depende muito de cultura concordo em geral então assim eu acho que faz todo sentido todo crescimento tem limite e o limite está nas pessoas não está na tecnologia necessariamente eu estou falando aí é crescimento de complexidade é claro né por exemplo o Nubank só faz cartão de crédito se ele continuar com as mesmas funcionalidades e não mudar nada ele só vai crescer de tamanho de infraestrutura né ele não vai precisar ser mais complexo então ele não precisa crescer tanto o time então beleza ele consegue se manter mas se a Nubank começar a oferecer outros produtos por exemplo eu não sei se ela vai conseguir ser tão sustentável entendeu entendeu Pedro entendi era aí que eu estava querendo chegar quando o cara quando o cara é um microserviço beleza né porque a Nubank para mim é um microserviço tá que ela atende um nicho de negócio bem focado se ele misturar eu acho que aí a coisa vai começar a ficar não vai dar muito certo mas aí cara não sei aí você está entrando num domínio de debate de modelo de negócio enquanto tem arcado ou não para um certo negócio sei lá eu acho que aqui a conversa pode ir por um caminho e pode ir por outro ele tem uma capacidade ele parece estar desenvolvendo uma capacidade da feira e crédito de um jeito que ninguém mais está conseguindo fazer não legal não é isso que eu estou viajando aqui baseado nesses exemplos pessoal não sei se pelo horário se vocês querem continuar achei que foi a gente discutiu bastante ponto aqui acho que foi bem legal já recebi umas olhadas topas aqui é então aqui também não acho que a gente pode encerrar por aqui acho que foi foi bem legal para mim foi uma aula bastante coisa bem interessante queria agradecer a vocês a participação de todo mundo a disponibilidade no horário bacana o Pedro lá no Canadá vai ser mais cedo para mim ainda vou poder participar pode receber que conta tá bom tá bom gente um abraço legal pessoal um abraço tchau tchau